Muito obrigado, Sra. Deputada. Como disse, relativamente à prospeção da Domes Verde em Algezur, já foi terminada ontem a suspensão dos trabalhos que estavam a decorrer em Rogilo, precisamente porque desrespeitavam as normas relativas à prospeção. Quanto ao mais, a fiscalização tem sido feita e foi solicitada à Entidade Nacional para os Mercados dos Combustíveis uma auditoria relativamente aos contratos. Essa auditoria foi feita e permitiu detectar, um, incorreções na forma de apresentação do plano de trabalhos, dois, incumprimento da obrigação de prestar caução e, em terceiro lugar, o incumprimento da obrigação de apresentar uma prova da constituição e manutenção do contrato de seguro. Na sequência deste parecer, o Governo enviou esta informação à Procuradoria-Geral da República, designadamente solicitando informação sobre a validade do ato administrativo de atribuição das concessões à portfólio. De qualquer forma, nesta fase, e apesar do contrato celebrado estar para realizar o furo de prospeção de petróleo, não está ainda a ser realizada essa perfuração. De qualquer modo, e em face das irregularidades, o que foi solicitado de informação à Procuradoria-Geral da República é se mantém válido ou inválido a concessão que foi atribuída. Quanto à outra, essa foi mandada parar os trabalhos, tendo em conta o impacto que tinha sobre os equívocos e os resultados que estava a ter. Muito obrigado, Sr. Deputado.